Olá, gente linda da internet! Tudo bem com vocês? Sentiram a minha falta? Espero que sim! Pra quem não me conhece, eu sou Simone Fortuna e faço bebês reborn ou bonecas quase reais. Mas veja bem, eu faço bebês reborn ou bonecas quase reais. Como o canal tem muitos inscritos novos, eu tenho reparado que algumas pessoas têm confundido e achado que eu sou mamãe reborn ou colecionadora reborn. Eu vejo nos comentários, ah, amei sua coleção. Então, gente, não, eu sou artista reborn. Outra coisa que eu reparei é que muitas pessoas que sabem que eu sou artista não sabem como fazer a encomenda. Bom, se você quiser encomendar o seu bebezinho comigo, é só enviar e-mail pra esse endereço que eu vou pôr aqui na tela. Eu adoro quando eu falo pra esse endereço e o endereço, pum, aparece na tela. Eu fico me sentindo assim, a editora de Hollywood. Bom, mas dito isso, gente, hoje a gente vai falar sobre um assunto super interessante que vocês me pedem muito. Que é cuidados com os cílios do bebê. Gente, eu recebo assim muitos inbox no meu Instagram sobre isso. Se você não me segue no Instagram, tá perdendo. Minhas redes sociais, elas ficam na descrição do vídeo ou no banner do canal. Eu nunca sei se eu tô apontando pro lado certo, mas o banner é aquela foto do canal, tá, gente? No cantinho, tem todas as minhas redes sociais pra quem quiser acompanhar o meu trabalho por lá também. E pra fazer o vídeo de hoje, que é sobre cuidados com os cílios, eu vou contar com a ajudinha de uma princesa muito especial que veio me fazer uma visitinha aqui em casa. E eu espero que vocês gostem. Pera aí que eu vou lá buscar. Olha só quem veio me ajudar a falar sobre cuidados com os cílios. Muitas de vocês, muitas e alguns meninos devem estar pensando que é a Bruninha, só que não. Aquelas que forem mais, assim, atenciosos vão ter visto que a Bruna tem olhos azuis, lembram? Essa daqui, a Amanda, tem olhos verdes. Eu vou mostrar bem de pertinho. Vai lá, Amanda. Dá pra ver aí, gente? Focou? A Amanda, ela foi feita há menos tempo do que a Bruna. A Amanda foi feita há mais ou menos um ano e meio atrás e ela veio aqui pra casa me fazer uma visita, porque ela é daqui da minha cidade. E eu reparei que ela estava sem cílios. E aí eu perguntei o que tinha acontecido e me falaram que, sem querer, alguém puxou os cílios dela. E os cílios, gente, eles são uma estrutura muito sensível, assim. Por quê? Eu vou mostrar pra vocês como é os cílios de um bebê reborn. Pessoal, quando o artista pede os cílios da fábrica, é assim que ele chega. Parece um cílio expostiço, mas não tem nada a ver com cílio expostiço. Ele é específico para o uso em bonecas, tá? E ele é importado como tudo no mundo reborn. Ó, esse é o castanho escuro, ele veio sem caixinha. E esse é o castanho médio ou claro. Como ele é de outro fabricante, ele vem com caixinha. A artista mede o tamanho do olho do bebê e cola com uma cola que, adivinhem vocês, também é importada? Que é essa daqui. A Lines Clear Gel. Clear, porque ela é transparente. Tec Glue. Aí a artista vai cortar os cílios do tamanho do olhinho do bebê e vai colar e esperar secar. Só de eu contar pra vocês como funciona, já não parece bem sensível? E é, então quando vocês forem tirar a roupinha do bebê, como que vocês devem proceder? Coloca a mão assim e não deixe esbarrar, porque às vezes eu acho que as mamães estão meio apressadinhas e aí elas... E o coitado dos cílios é que sofre, porque ele vai junto, entendeu? A cabeça só não arranca porque ela é bem presa, né? Mas os cílios não, ele é fininho, ele é frágil, ele é colado com uma cola, todo frágilzinho. Então ele acaba... ele vai enfraquecendo. Na primeira ele não sai, na segunda ele não sai. Mas imagine você, um bebê sendo trocado, todo dia, todo dia, sem cuidado. Lá, depois de um ano, ele vai soltar mesmo. Então eu vou mostrar pra vocês agora uma técnica bem legal e super simples de como você cuidar pra não soltar os cílios do seu bebê. No meu manual de cuidados, eu mando uma parte falando só como cuidar dos cílios do bebê reborn. Eu sempre envio junto com o meu manual de cuidados. Mas agora eu vou mostrar em vídeo como fazer isso. Eu espero que vocês gostem. Bom, pessoal, como eu falei pra vocês, na hora de tirar a roupinha, é só segurar essa parte pra que a roupa não pegue nos cílios. Então, vou mostrar como é que é. Tira o laço, tira a chupeta e aí solta a roupa. Vai tirando. Tira a primeira parte dos braços. Sempre com carinho, com cuidado. Depois a parte do outro braço. Aí, se tiver botão aqui, solta. E ó, passa longe dos cílios, olha. Sempre deixando os cílios livres. Pronto. Esse é o jeito de tirar a roupinha. Super simples, não tem segredo nenhum. Agora, eu vou ensinar a colocar a roupa. Mesma coisa. Com a roupa já aberta. Vem aqui e ó. Protege os cílios, ó. Passa longe. Ou coloca a sua mão, ó. E coloca normalmente. Sempre com cuidado. E é só isso. Mais simples e impossível, né? Prontinho. Pessoal, eu e a Amanda esperamos que vocês tenham amado o vídeo de hoje. E se vocês gostaram, deixem o seu like aqui pra gente. E não esqueçam de se inscrever no canal. Porque tem umas surpresas bem legais vindo por aí. Eu ainda não posso contar do que que se trata. Mas eu juro que vai valer a pena. Então, inscrevam-se no canal. Porque se vocês estiverem inscritos, vocês vão ficar sabendo logo de cara do que que é, o que que se trata. E eu acho que vai ser muito legal. E vocês vão amar demais. Um beijo. Fiquem com Deus. Eu já falei muito. E até o próximo vídeo. Tchau.